Quer fazer a limpa no Instagram e deixar de seguir várias pessoas ao mesmo tempo? O app Clean Air for Instagram para iPhone pode te ajudar nessa tarefa. Primeiro, baixe o Clean Air for Instagram no seu celular. Ele vai aparecer como Clean Air for Higiene na App Store. Faça login no app com a sua conta do Instagram. Na seção Following, toque sobre os contatos que deseja parar de seguir. Depois, toque em Unfollow. Vale lembrar que é um app de terceiros, então é recomendado que você troque a senha do Instagram após o uso. Pronto! Você já não segue mais essas pessoas e as postagens delas também não aparecem no seu feed. E aí, a dica foi útil? Para saber outros truques sobre Instagram, é só ficar de olho aqui no Tech Tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho